Numa parceria com a polícia da Espanha, a polícia do Paraná prendeu nove pessoas suspeitas de participar de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. Três toneladas de cocaína que seriam levadas para a Europa foram encontradas em contêineres e em compartimentos submersos de navios e barcos de pesca no porto de Paranaguá. A organização cooptava mergulhadores especializados nesse tipo de atuação que mergulhavam até os compartimentos submersos dos navios, contaminavam o navio com o entorpecente, depois os mesmos mergulhadores viajavam até a Europa, retiravam o entorpecente e entregavam ao comprador. Foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão. Foi dada a ordem de bloqueio de até 20 milhões de reais nas contas bancárias dos suspeitos, além do sequestro de mais de 7 milhões de reais em bens. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.